É chão carneiro, é chão carneiro, se mete até com quem não vale o tempo inteiro, presta atenção na confusão, a vida é bem melhor que o chão carneiro, é chão carneiro, é chão carneiro, é chão carneiro, não perde um truque e sempre dá um passo certeiro, é um passo certeiro, quem vai querer ser o primeiro a vir e encontrar um chão carneiro, a vir também vai vir com chão carneiro, é chão carneiro, é chão carneiro, é chão carneiro, não perde um truque e sempre dá um passo certeiro, e sempre dá um passo certeiro, quem vai querer ser o primeiro a vir e encontrar um chão carneiro, a vir também vai vir com chão carneiro.